Bom dia aqui a população de Saboeiro. Acabamos de encerrar aqui a sessão da Casa Legislativa, onde os sete vereadores de oposição dos conterrâneos, nós aprovamos o projeto de extinção da parte de indignação pública, como a maioria já deve saber. O prefeito vetou, nós derrubamos esse veto, ele tinha 60 dias para promulgar essa lei, não promulgou, mas a Casa fez valer ao seu poder e promulgou a lei. Bem, agora já fiquei informado que o município vai judicializar o projeto, ou seja, vai entrar na justiça, para que o projeto não seja contemplado, para vocês muitos que saboreirense, mas a gente entende e espera que a justiça esteja do nosso lado, esteja do lado da lei e cumpra-se como ela fez cumprir com relação aos servidores públicos que foram afastados desse município, mais de 10 servidores foram afastados de maneira desleal desse município e ontem teve o parecer da juíza, que deu grande causa para esses servidores voltarem ao seu papel, a cumprir o seu cargo dentro do município, a gente espera que a lei também seja cumprida com relação à questão da indignação pública. Falar também sobre o projeto Mais Família, que veio do executivo, do prefeito, para propor um auxílio financeiro, um valor de R$ 150, nós aqui vereadores fizemos 7 ou com 8 membros desse projeto para melhorar o projeto, entre elas aumentando esse valor, entre elas criando uma comissão, já que o executivo queria que a comissão fosse formada só por membros do executivo, membros do executivo, e a gente não queria que a comissão fosse formada por vereadores, por toda a sociedade civil, para que o projeto seja listo. Então, nós fizemos essas emendas, e todos os vereadores, inclusive os vereadores da situação, votaram a favor dessa emenda, e o prefeito vetou as nossas emendas, vetou todas as emendas que foram vetadas pelo prefeito, e a gente hoje veio aqui votar novamente para derrubar os vetos. Os 7 vereadores aqui foram contrários ao veto do prefeito, e os 4 vereadores da oposição mudaram de ideia da situação, mudaram de ideia, foram favoráveis às emendas, no primeiro momento, e agora a votação do veto, eles mudaram de ideia, e foram a favor do veto do prefeito, para que a prefeitura trate esse projeto, trate esse projeto da maneira que bem quiser, entre uma emenda importante, que estava lá, lá o prefeito mandou, que ele poderia alterar o valor do programa mais familiar, a qualquer momento, a gente colocou que não, que ele poderia alterar, desde que viesse para essa casa, para que a população ficar ciente, e a gente decidisse, se sim, caberia aumentar ou diminuir esse valor, e lá, ele queria que ficasse, ele, através do decreto, só ele aumentasse esse valor, ou diminuísse esse valor, então a gente fez essas emendas, contrárias a isso, votamos a favor, os 4 vereadores, hoje, votaram a favor do veto do prefeito, então vocês vejam, o trabalho do Série A2 da oposição, avaliem o nosso trabalho, muito obrigado, e um bom dia a todos. Obrigado.